Que é a seguinte, eu já sei as escalas, mas não sei como aplicar nos improvisos. E isso também é uma das coisas que a galera mais pergunta, porque você estudou lá as pentatônicas. E aí, tá, e aí, e agora? Quando eu for tocar, quando eu for improvisar alguma música, como que eu uso isso daqui? Eu vou fazer desse jeito? Não, né, não pode fazer desse jeito. As escalas, você estuda como uma forma de ter um parâmetro dentro da sua improvisação. Então, você tá lá no tom de sol, você sabe que pode fazer a escala, a penta menor aqui em mi menor. Você pode fazer os outros desenhos aqui da penta, os outros cinco desenhos da penta, pensando no tom de sol. Penta maior, no tom, começando aqui na casa 3 da corda bizona. Então, é um parâmetro pra você não tocar as notas fora da escala. Beleza? No entanto, vem a parte de criação de frases e criação de leeks. Porque não pode usar também a forma da escala como ela é no original. Você tem que variar. Tipo, começou aqui em cima, e aí vai lá pra baixo, aí volta, e aí coloca uns vibratos, hammer-on, bend, pull-off. E a melhor forma de você aprender e memorizar como aplicar as escalas é aprendendo solos de músicas que já existem e analisando. Então, você vai pegar lá a música Sweet Child Online, vai pegar a primeira frase do solo do Slash, e vai pensar, ah, ele tava aqui na escala tal, e aí ele fez essa frase aqui. Aí você faz a frase também, faz a mesma frase em outros lugares, faz em outros tons. E assim você vai vendo como que os caras pensam na hora de formar frases dentro da escala. E aí você vai aplicando nos seus improvisos as frases deles, e aos poucos você vai criando também as suas próprias frases dentro das escalas. Entendeu? Então, na improvisação, você não usa a escala puramente crua, do jeito que ela é. Você cria frases dentro da escala. É como se você contasse histórias com as melodias. Beleza? E é isso. Pega vários solos e analisa. Não adianta você só aprender os solos lá, Hotel Califórnia, pegar o solo do Hotel Califórnia todo, e, tipo, não entender o que o cara fez naquela música, o que ele pensou, em qual escala que ele tava, e pra onde ele foi, e aquela conexão entre uma escala e outra, por que ele fez desse jeito, aquela passagem, entendeu? Então você tem que aprender o solo e analisar, entender o porquê das coisas serem feitas daquele jeito. E assim você consegue aplicar nos seus solos improvisos também. Fechou? E pra você que quer evoluir e aprender sempre mais, entre agora pra comunidade no Telegram Violão Raiz, 100% grátis. Lá você vai ter dicas, aulas, materiais em PDF, e vai estar aprendendo junto com os melhores. Fechou? Então, clica no link da descrição, Grupo Violão Raiz, e a gente se vê lá. Tamo junto. Valeu! Tchau. 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 Tchau.